Queridos amigos e irmãos, no próximo domingo, somos chamados a escolher os futuros administradores do nosso país, dos nossos Estados, os representantes nas Assembleias Legislativas, no Congresso, no Senado. Apesar das limitações do sistema eleitoral e da necessidade de reforma política, é preciso valorizar o voto escolhendo os candidatos de modo consciente e responsável. Aventuras totalitárias, seja de direita ou de esquerda, como afirma D. Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, levam à desventura da opressão e a mais sofrimento para o povo. Ao defender um aprimoramento da democracia, que jamais deverá ser substituída por formas totalitárias de governo. A Igreja não tem partido. E nós, bispos pastores, insistimos na responsabilidade, no exercício consciente da cidadania, alertando para as consequências do voto, para a necessidade de conhecer os candidatos e as suas propostas, mas também sua atuação passada na política. Além disso, nós ressaltamos a necessidade de respeitar quem pensa diferente. O adversário político não pode ser tratado como um inimigo a ser combatido. Às vezes, em nossas comunidades, neste tempo antes das eleições, vão surgindo brigas e as comunidades ficam divididas. Nós precisamos de respeito e de diálogo. A Igreja, que não cita nome de candidatos, mas pode e deve traçar o perfil ideal para um governante, lembra que nos governantes não podem faltar a honestidade e o serviço efetivo à população. Os políticos não podem governar ou legislar para si ou para interesses particulares. O povo brasileiro tem necessidade de políticos honestos e servidores do bem comum, especialmente dos pobres e fragilizados. Além disso, é fundamental o compromisso com a defesa da vida nas suas várias fases e situações, com a justiça social e a construção da paz. Diante do desgaste em que a classe política se encontra e da tentação de muitos boicotar as eleições, a Igreja lembra que não existe saída na democracia fora da política. A política desempenha papel fundamental na sociedade democrática. A democracia necessita ser aprimorada de modo a ser cada vez mais participativa, mas jamais deverá ser substituída por formas totalitárias de governo. E aqui lembramos o quanto é necessária a reforma política, mas no Estado democrático de direito. Portanto, com muito diálogo e participação da sociedade civil. Dom Sérgio da Rocha, presidente da CNBB, diz que aventuras totalitárias, tanto de direita como de esquerda, levam à desventura da opressão e a mais sofrimento para o povo. A sociedade cansada da política, ou melhor, da politicagem que alimenta a corrupção e dela se alimenta, anseia esta sociedade por algo de novo na política, por um novo modo de exercer a política, com um basta a negociadas políticas, a corrupção e a gastança do dinheiro público. A política não pode se tornar um balcão de negócios. Negociação política não pode descambar em negociada, com o favorecimento de grupos políticos ou de interesses econômicos em detrimento do bem da população. Novo é quem conseguir expressar este novo modo de fazer política, de honrar o cargo entregue pelo povo nas urnas, atuando, de fato, em favor do povo. A lista de problemas e desafios que o nosso Brasil enfrenta é grande demais para ser aqui resumida. Agora, é lamentável a negação persistente de direitos básicos das pessoas e das famílias, como a moradia, o trabalho, a saúde, a educação, a segurança. E para responder a eles, não bastam promessas de campanha. Os candidatos para o executivo e o legislativo precisam responder de modo concreto a essas necessidades. Não se pode achar normal que as pessoas precisem tentar ganhar na loteria para conseguir uma casa, que enfrentem tantas dificuldades para serem atendidas em hospitais, que queiram trabalhar e não consigam emprego, que existam ainda tantos analfabetos no Brasil, dentre tantas outras situações graves. As eleições acontecem num cenário de crise econômica e desesperança. Contudo, apesar das limitações do sistema eleitoral e da necessidade de reforma política, as eleições são muito importantes para os rumos do país. É melhor correr riscos valorizando as eleições e participando delas do que deixar de votar ou anular o voto. Risco maior se corre quando não há participação na vida política. Por isso é preciso valorizar o voto, votando de modo consciente e responsável. O risco de não escolher bem não pode ser motivo para negar o direito de escolher nas urnas. A Igreja Católica tem posição clara sobre questões referentes à vida, ao matrimônio, à família, à justiça social e à ética na vida política. Agora, cabe aos eleitores aplicarem os critérios éticos oferecidos pela Igreja ao escolher os candidatos. O critério da ficha limpa muito ajudará nesta escolha e impedirá que os corruptos continuem mandando em nosso país. Cabe, pois, a cada eleitor dar este passo decisivo. O primeiro tribunal eleitoral deve ser sempre a consciência do eleitor, a sua consciência. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto